Hoje a gente estará apresentando os resultados de dois projetos que é em parcerias com a Prefeitura Municipal de Palmas através da Secretaria de Educação e Secretaria de Agricultura voltado à agricultura familiar do nosso município. A agricultura familiar do nosso município já vem se desenvolvendo há alguns anos em uma crescente bem considerável. As políticas públicas do nosso município hoje dá para se dizer que são referências na região e esses dois projetos vieram muito para somar junto à agricultura familiar. O primeiro projeto que se chamava ALI, o projeto era agente local de inovação onde a Secretaria de Agricultura com o SEBRAE fez um trabalho dentro das propriedades trabalhando mais a gestão dos produtores, entrada e saída de produto, dinheiro, a gestão da propriedade. Posterior a isso entrou um programa que se chama PAD, que é o Programa de Apoio ao Mercado de Inovação onde hoje a gente vai estar apresentando esses resultados já alcançados, resultados bem positivos para a nossa agricultura que cada vez mais vem crescendo no nosso município. Então isso para o nosso agricultor é muito bom, porque acaba melhorando a qualidade de vida e gerando renda no campo e para o nosso público assistido também, porque o alimento das crianças, das entidades que recebem esse produto também chega à mesa com bastante qualidade. No início agora a gente terá um coffee break e depois a gente vai apresentar os resultados já, análise de solo, tudo o que a gente colheu dentro das propriedades. Depois do almoço terá um trabalho envolvendo as duas nutricionistas nossas do município, a nutricionista Bárbara Baltiarelli, que faz toda a gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então é ela que cuida toda a coleta dos produtos, as embalagens, a qualidade, como que vai chegar até a escola esse produto. E a Camila Tonial também, que é da Assistência Social, que auxilia no Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que vai para as instituições filantrópicas. Então elas vão estar falando um pouco mais sobre boas práticas, né, para a gente estar melhorando ainda mais as boas práticas dos nossos produtos. A gente já vem trabalhando desde o início da gestão com diversidade de produtos. Isso nos torna referência, porque hoje se tratando em agricultura familiar, você ter a diversidade de produtos que nós temos no nosso município é muito bom, é muito gratificante, né. Hoje nós temos produtores, agricultores familiares de produtos agroindústrias, como embutidos, mel, queijos, temos um grande número de produtores orgânicos, temos também produtores hidroponia, então isso abrange entre hortifruti em geral e também a parte de embutido e agroindústria. Então isso é um fator que hoje chega na nossa merenda escolar, no nosso público assistido, diversos alimentos e se tratando de produto orgânico muito mais saudável também, né, que hoje o Paraná já tem uma lei que ele prevê até 2030 que no mínimo 90% da nossa alimentação escolar seja oriundo de produtos orgânicos. E o nosso município tem esse fator, tem um grande número de produtores orgânicos já, né. Então a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação, né, que sempre são parceiros aí, vem trabalhando forte em cima disso, né, junto com a gestão do nosso prefeito, para que a gente melhore cada vez mais e que o resultado venha acontecendo. Esses agricultores, eles movimentam muito os seus produtos. Temos feira do produtor, a própria educação adquire os alimentos deles e aquele dinheirinho que entra para eles, todo mês eles vão crescendo. E a gente está reunido aqui porque são 100 produtores, mais ou menos, então já está ficando grande o negócio e nós temos que pensar grande. Então eu vim trazer uma proposta hoje para eles também e vamos ver, né, se eles concordam, porque a iniciativa do município público é de torná-los cada vez maior. Eles começam pequenininhos, a gente vai comprando os produtos, tudo, né, na própria alimentação dos nossos alunos e tudo hortifruti, fresquinhos, dá para ver aqui, né, e há uma variedade, uma gama grande de produtos e isso para nós é importante, porque eles fomentam também a economia, né, do município. E eles vão crescendo, vão se estruturando mais e o poder público tem que dar contrapartida. E, afinal de contas, são palmenses, né, que estão trabalhando em prol da nossa comunidade e região.